Lucas, tu, hein? Os aventureiros foram capturados por bolas. Irmão, eu amo a sua coleção de focas. Que bom, Gi. Um dia essa coleção vai ser toda sua. Sério? Claro, mas você me promete que vai cuidar bem delas? Prometo. Que bom, então você pode começar... Agora! Muito bem, presta atenção. A Robertina precisa comer, a Caroline precisa tomar banho e a Julesca precisa ir pra escola. Beijinhos! Lucas! Essas focas são suas, esse trabalho é seu! Ai, volta aqui! Olha lá, Pandora, quantas focas! De todas essas focas, apenas uma me interessa. O aventureiro azul. Mas eu tô com fome. Podemos pegar essas focas para comer no jantar? O quê? Ai, doutor Malmão, é claro que não. Eu estou de dieta. Sério? Sim. Nem parece. Calha a boca, seu vilão metido é cientista! Calma, Pandinha. Toma. Olha só, eu tenho uma nova invenção para capturar os aventureiros. Uma nova invenção? Sim! Ai, eu quero ver! Claro! Vamos até o meu laboratório secreto. Ai, vamos, vamos, gente! Ei, Gi, por que você fez isso? Você é muito espertinho. As focas são suas, então você que tem que cuidar. Cruzes, não pode ajudar o seu irmão uma vez? Não! Bom, eu pensei em uma coisa. Se você me ajudar a cuidar das minhas focas, eu posso te dar esse pote de slime super gosmenta. Slime? Slime? Slime, 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 slime. E aí, topa? Negócio fechado. Ah, tem que trocar a fralda do Ice. Ele fez cocô. Aqui está, pandinha. A minha mais nova invenção. Ah, doutor Malmau, eu não acredito que a sua mais nova invenção é uma bola de baseball. O quê? Claro que não, sua bruxa rabugenta. Isso é uma bola de captura de última geração. High definition. Traduz, por favor. Vou fazer melhor. Vou mostrar como funciona. E aí, pandinha. Como é aí dentro? Doutor Malmau, o que aconteceu? Me tira daqui! Me tira daqui, doutor Malmau! Pandinha, você vai para a minha mais nova coleção. Ei, Pedro, fica atento. Estou sentindo a presença do inimigo. Pedro, não é hora de comer. Eu acho que nós vamos ser atacados. Eu estou sentindo o perigo se aproximando também, Vitória. Oh, não! Oh, não! Pedro, o que aconteceu? Pedro, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu estou preso! O que será esse? Vitória, me ajuda! Eu quero sair daqui! Os amarelos são aventureiros raros. E vão para a minha coleção! O que foi, Vini? O que aconteceu? Presta atenção! Aventureiros, o doutor Malmau acabou de capturar os aventureiros amarelos com uma nova invenção. Tem mais informações sobre essa nova invenção? Não, mas pelo que eu fiquei sabendo, ele está capturando os aventureiros para colecionar. Que horror! Você ouviu isso, G? Presta atenção! Vem, vamos resolver esse mistério. Boa sorte, aventureiros! Agora vamos capturar os aventureiros super raros! O azul e a vermelha! Doutor Malmau, onde estão os aventureiros amarelos? Vamos acabar com você! Vocês já vão descobrir onde eles estão! Porque vão para o mesmo lugar que eles! Aventureira Vermelha! Doutor Malmau, o que você fez? Oh, não! Irmão, que lugar é esse? Capturei a aventureira vermelha! Agora só falta o Aventureiro Azul para completar a minha coleção! Então é isso! Você está capturando os aventureiros dentro dessas bolas para colecionar a gente! Exatamente! E você é o mais raro de todos! Se ele me acertar com uma bola dessas, será o meu fim! Eu preciso recuar! Pode fugir, aventureiro! Mas você vai para a minha coleção? Custe o que custar! Cadê? 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 A única forma de derrotar o Doutor Malmau é com isso! Cadê? 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 Doutor Malmau, vamos jogar um joguinho! Tribodão! Depois que eu capturar o Aventureiro Azul, vou atrás da Aventureira Rosa e da Aventureira Roxa! Doutor Mau Mau, liberte os meus amigos! Agora! Em breve eu terei a maior coleção de Aventureiros do Universo! Então, vamos começar! Atacar! 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 Namosca. Ponto para o Aventureiro Azul! O que? Essa não! Eu fui capturado pela minha própria invenção! Maldição! Aventureiros, libertem-se! Aventureiro Azul! Você conseguiu! Aquele lugar era horrível! Eu tô cheio de dor nas costas! Sejam bem-vindos de volta, aventureiros! Mas agora eu preciso libertar outros amigos nossos! Aventureiros, du irritated-se! SSim! Eu sei seu amado! Ei, irmão Faltou uma bola Tá escrito Pandora E aí, vamos libertar a Pandora também? É melhor não Eu tenho uma ideia melhor Pandinha Apareça Doutor Maumau, você me paga Algum de vocês viu, doutor Maumau? Ele me prendeu dentro dessa bola Vai! Prontinho Agora os dois vilões estão presos na mesma bola Você é um gênio, aventureiro azul Finalmente encontrei você Pandora? Oi Como você veio parar aqui? Você me paga Varinha mágica Use o seu poder Para me obedecer Lucas Toonway O novo aventureiro rosa dos aventureiros Que objeto estranho O que é isso? Nossa O que aconteceu comigo? Estou me sentindo diferente Muito bem Aventureiros amarelos Vocês precisam ir até a floresta do perigo Qual foi o problema? Nós estamos prontos para enfrentar Não sabemos direito Mas parece que o Lobo Tigre voltou A gente vai buscar mais informações Pode contar com a gente Boa sorte Boa sorte Ei Alice Que bom que eu te encontrei Oi Léo Alice O que foi? O que aconteceu? O que aconteceu? Digo eu Que roupa é essa Leonardo? Roupa? Como assim? Que roupa é essa? Ai não É a roupa da Jessie É porque você está vestindo a roupa da Jessie Eu não sei Alice Vai me ajuda Tira isso de mim Não adianta Está preso Ai não Isso deve ter sido aquele objeto estranho que eu encontrei Objeto estranho? Sim No começo do episódio Eu achei um objeto estranho lá na floresta Tá Me mostra que objeto é esse Léo Vamos Vamos Essa não Estava por aqui Alice Ora 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 Veja só que está aqui Vamp A aventureira roxa E a aventureira rosa O que? Vamos acabar com vocês Peraí 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 Calma aí pessoal Eu acho que vocês estão confundindo as coisas Não é? Eu não sou a aventureira rosa Eu sou o aventureiro branco Aventureiro branco? Você não vai enganar a gente Vai bandinha Use a sua varinha pra acabar com elas Só se for agora Varinha mágica Use o seu poder para me obedecer Alice Derrotamos a aventureira Derrotamos a aventureira Beterraba Alice Você está bem? Não Léo A magia da Pandora está muito poderosa Eu estou muito fraca E agora? O que eu faço? São dois contra um Léo Eu confio em você Usa o seu poder Alice Mas eu não tenho poder Eu não sou mais o aventureiro branco Alice Agora só falta acabar com a aventureira Peppa Pig Você me chamou de quê? Vocês vão se arrepender A aventureira Peppa Pig Essa foi boa bandinha Peppa Pig Peppa Pig Peppa Pig Peppa Pig Peppa Pig E o que você vai fazer, hein? Já, já vocês vão descobrir Eu sou o Aventureiro Rosa E eu tenho a força Eu tenho a força O Aventureiro Mendocружada E o que você vai descobrir Aventureira Peppa Pig Peppa Pig Peppa Pig Peppa Pig Peppa Pig Beijo Léo, você conseguiu vencer os vilões Ei, Alice Você viu a minha roupa de aventureira por aí? Oi, Jesse Olha, eu posso explicar Não é nada disso que você tá pensando Leonardo, por que você pegou a minha roupa? Eu não peguei nada, eu juro Pode tirar uma da minha roupa agora Jesse, não adianta A sua roupa tá presa no Léo Calma, peraí Isso não tá saindo Calma aí, Jesse E como isso foi acontecer? Olha, foi tudo culpa Daquele objeto ali E você quer que eu acredite que esse objeto transformou você em aventureira rosa? Ei, Jesse Cuidado com esse objeto Jesse, cuidado! Ah, não Isso vai dar muito ruim O que aconteceu? Jesse, você virou a Pandora E você virou aventureiro azul Eu avisei pra vocês tomarem cuidado com esse objeto E agora, o que a gente vai fazer? Hehehe Finalmente encontrei o meu transformador quântico de universos diferentes Transformador o quê? Esse meu objeto pode mudar as coisas do nosso universo se alguém encostar nele E pelo jeito Vocês se encostaram nele! A culpa é do Léo! Minha? Mas eu avisei pra tomar cuidado Esse meu objeto pode mudar a realidade do nosso universo E pelo jeito ele criou uma realidade em que o Léo virou a aventureira rosa Que a Jesse virou a Pandora E que a Alice virou o aventureiro azul Ai, mas será que a gente pode resolver isso logo? Eu quero voltar a ser aventureira roxa Ai, eu quero voltar a ser aventureira rosa E você, Léo? Quer voltar a ser aventureiro branco? É... Pra falar a verdade, não Tô bem de rosa Leonardo, você quer voltar sim! Tá bem, tá bem Hehehe Venham até o meu laboratório que a gente vai fazer tudo voltar ao normal E como você vai fazer isso, Vini? Eu sou um cientista, esqueceu? Eu sou aventureiro verde E eu tenho a inteligência E também tenho um revertor quântico Que vai fazer tudo voltar ao normal Hehehe Ei, Jesse Os seus poderes são incríveis Ha! Ei! Nunca mais use a minha roupa, ok? Ok Vamos, vamos Lucas, tu, mãe? Os aventureiros viraram amigos dos vilões Pronto Ha 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 Finalmente terminei a minha mais nova invenção Um hipnotizador Que faz qualquer pessoa acreditar em tudo que dizemos Ha 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 Que tal usarmos isso nos aventureiros E podemos dizer pra eles Que nós somos os melhores amigos deles Ha 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 Melhores amigos dos aventureiros? Sim Mas que bobagem, Pandora Ha 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 Agora sim, Vini Amigos de aventureiros Lá com eu, Mau Mau Ha 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 Ei, ei Mas peraí Isso pode ser uma grande ideia, Pandora Porque com isso Podemos descobrir a localização da base secreta E rouba os equipamentos E todas as pedras do poder dos aventureiros Ha 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 É isso, Doutor Mau Mau Isso que eu queria dizer Ha 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 Finalmente Vamos derrotar os aventureiros Ha 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 E aí, Aventureiro Verde Algum sinal de vilões por aí? Nessa área com a câmera parece tudo normal Ok Quer investigar mais pra perto da floresta do perigo? Pode ser Aventureiros Aventureiros Agora Nós vamos ser Melhores amigos Ha 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 Ah, que saudade que eu tava de vocês Pandora e Doutor Mau Mau Ha 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 São os nossos melhores amigos Ha 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 O que tá acontecendo aqui? Vitória, Pedro, vamos derrotar esses vilões Ah, não precisa, Manu Eles são os nossos melhores amigos Ha 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 Melhores amigos? Eles são vilões Manu, eles são os nossos melhores amigos, sim Se você fizer alguma coisa contra eles, vai ter que passar por cima da gente primeiro Ha 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 Ah, não Alguma coisa muito estranha tá acontecendo Tá bem, Aventureiros Amarelos Fiquem tranquilos Eu não vou fazer nada com os melhores amigos de vocês Ha 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 Não é protegido, não é protegido! Não é pode confiar Porque a gente não pode confiar Uhuuu Amigos 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 Eu vou fazer nada com a gente Tem fície de uma vida Ah Ai, que desculpa Ai, Fiquei minha Tchau Ai, minha Que droga imi resolver esse problema, hein? Hein? Qual é a aventureira que tem o poder da amizade? É você, né? Sim, eu tenho amizade, Vini, mas como que eu vou resolver isso? Use a sua pedra do poder. Ela pode revelar quem é amigo de verdade e pode acabar com as amizades falsas. Certo. Eu sou a aventureira laranja e eu tenho a amizade. Supercoelha. Valeu, Vini. Agora eu vou mostrar para os aventureiros amarelos que a Pandora e o Dr. Momol são amigos da onça. Boa sorte, gatinha. Quer dizer, coelhinha. Vocês têm certeza de que vocês querem ir para a nossa base secreta? Eu não sei se a gente pode levar vocês até a nossa base secreta, gente. Calma, 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 Pandinha. A base secreta de vocês deve ser muito legal. Eu penso assim. Vocês não querem levar a gente porque não gostam da gente. Isso mesmo. E aí, Vitória, o que a gente faz? Bom, eu acho que a gente pode levar os nossos melhores amigos a ter a base secreta, né? e mostrar para a gente onde estão todas as pedras do poder. Você tem certeza disso, Vitória? Claro! A gente pode mostrar as pedras do poder para eles. Afinal de contas, eles são os nossos melhores amigos. combinado! A Pandora e o Doutor Mau Mau. Amigos! Amigos! Espera aí! Ninguém vai até a nossa base secreta. Manu, eu já te falei que a Pandora e o Doutor Mau Mau são os nossos melhores amigos. Olha aqui! Se você está procurando confusão, você vai encontrar, viu? Espera! A minha pedra do poder tem a amizade. Vejam só. Grande coisa! Ficou laranja! Exatamente! Se a pedra fica laranja é porque a pessoa tem a amizade verdadeira. Agora, se a pedra fica cinza é porque a pessoa não tem amizade. Sim, a falsidade. Deixa eu testar em vocês. Exatamente como eu pensei. Esses vilões não são amigos de vocês. Manu! Você é uma mentirosa, hein, garota? Eles são os nossos melhores amigos, sim! Não! Veja só. Nós somos os melhores amigos dos Aventureiros Amarelos. Agora vamos até a base secreta conhecer todas as pedras do poder. Sim! Amigos! 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 Não, não! Espera! Eu sou a Aventureira Laranja e eu tenho a amizade. O que ela está fazendo? Eu não sei, mas ela está com os próprios amigos. Desculpa, Aventureiros, mas é para o bem de vocês. Ai! Ai! Que dor! O que aconteceu? Ai, eu não sei. Ei! Pandora e Doutor Mau Mau! O que vocês querem aqui? Ups! Com certeza foram eles que atacaram a gente. Ah, ah, ah! Não, não, não! Quem atacou vocês foi a Aventureira Laranja. Eu? Nem pensar. Ah! O Manu nunca atacaria a gente. É, ela é a nossa melhor amiga. É isso aí! Nada disso! Quem são os seus melhores amigos? Somos nós dois. Vocês nos esqueceram, é? Ah! Ah! Amigos! O quê? A gente nunca teria amizade com vocês. Se liga! Ai, doutor Mau Mau, use a sua invenção hipnotizadora de novo. É para já, Pandora, é para já. Ah! Ah! Ótimo trabalho, Aventureiros Amarelos. Vamos embora daqui. É tão bom ter vocês dois de volta. É, até agora eu não entendi direito o que aconteceu, mas... Nem eu. Eu lembro que a gente estava andando juntos na Floresta do Perigo. E daí eu não consigo lembrar de mais nada. É, então... O doutor Mau Mau hipnotizou vocês, mas a minha pedra do poder usou o poder da amizade para curar vocês. Puxa, valeu, Manu. Você salvou a gente. Peraí! Foi você que atacou a gente naquela hora? Vixe, é melhor eu dar o fora daqui. Atrás dela! Lucas, tu é em perigo. A Aventureira Vermelha ficou presa dentro da Floresta do Perigo. Atenção, Aventureiros. Eu ainda não consegui encontrar nenhum vilão por aqui. Câmbio. Tá certo, Aventureira Vermelha. Toma muito cuidado na missão. Câmbio, desligo. Vejam só. Uma Aventureira sozinha na Floresta do Perigo. Eu não posso perder essa oportunidade. Ai, cadê? Cadê? Ai, que incerteza que estava por aqui. Ah, ali está ela. Minha máquina de campo magnético vai prender a Aventureira Vermelha para sempre na Floresta do Perigo. Agora é a hora. A Aventureira Ketchup. Se prepare para morar na Floresta do Perigo. Ah, o que aconteceu? Ah, isso não estava aqui antes. Ai. Ai. Finalmente, capturei uma aventureira. Ai, doutor Mamal. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. O que você fez, hein? Minha nova invenção criou um campo magnético para deixar você presa na Floresta do Perigo. Você não vai se dar bem nessa, doutor Mamal. Você me deixou presa aqui com o meu rádio comunicador. Atenção, Aventureiros. Eu estou presa dentro da Floresta do Perigo. Câmbio. O meu campo magnético é uma região do espaço capaz de descer forças sobre cargas elétricas em movimento. E em materiais dotados de propriedades magnéticas. Nenhum aventureiro vai conseguir destruí-lo. Aventureira Vermelha. Aventureira Vermelha, responde. Câmbio. Ai, e aí, Alice. Conseguiu falar com a Gi? Não, ela parou de responder. Pathy, eu preciso da sua ajuda. Aham. Olha, vai até a entrada da Floresta do Perigo para ver o que aconteceu. A Gi estava em missão por lá. Oba, é a minha primeira missão como aventureira. Boa sorte, Pathy. Toma muito cuidado, hein. Um. Ai, eu nem acredito que isso está acontecendo. Ah, tá. Dois, três, oito aventureiros. Vai. Ah, tá. Ai, doutor Mau Mau. Quando eu sair daqui, eu vou acabar com você. Ah, 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 ah. Quando você sair daí, eu já vou estar velhinho. Ai, agora eu estou presa. Ai, público super jovem. Deixem um like no episódio de hoje para me ajudar a sair daqui. Finalmente te encontrei, Gi. Aprendiz de aventureira rosa! Eu vim salvar você! Mas por que não vem um aventureiro de verdade, hein? Ei, eu sou uma aventureira de verdade! Essa é a minha primeira missão! Eu fui enviada pela aventureira roxa! Tá bom, tá bom! Mas, Paty, você pensou em algum plano pra me tirar daqui? Na verdade, eu pensei sim! Se prepara, Gi! Eu sou a aventureira rosa e eu tenho a força! Não, Paty, não faz isso! Não, não, não! Paty, esse é um campo magnético! É impossível de ser destruído! Olha só, pra você ser uma aventureira de verdade, primeiro você precisa pensar em um plano, né, amiga? Ai, desculpa, Gi, mas esse muro é muito poderoso! Eu acho que eu não vou conseguir! Hã? Claro que não, Paty! É a sua primeira missão! Vai sim! Desculpa mesmo, Gi! Mas eu não consigo! Você tá sozinha nessa! Paty, não faz isso! Por favor, não vá embora! Não me deixe sozinha! Paty! Ai! Paty! Paty! Ai, volta aqui, por favor! Por favor! Calma, Paty! Me explica direito o que aconteceu! Eu tive a minha primeira missão sem ser aprendiz! E... E eu falhei, Vínia! Mas eu posso fazer alguma coisa pra te ajudar? Não! Só se você soubesse como destruir um campo magnético! Mas é claro que eu sei, né? É sério? Sim! Bom, na verdade, não é possível anular um campo magnético! Entretanto, eu posso providenciar com que um campo magnético ou elétrico se superponha ao outro, fazendo com que a soma dos dois seja nula! É... Dá pra você traduzir? É que eu não entendi nada! Eu posso fazer o campo magnético sumir! Ai, Vínia, você é o meu herói! A gente vai arrasar nessa missão juntos! Ela... Ela me beijou... Espera aí, Paty! Me espera! Não... Ai, não adianta! Eu vou ficar presa aqui dentro pra sempre! Eu sou a aprendiz de aventureira Rosa! E eu tenho a força! E eu sou o aventureiro Verde! E eu tenho a inteligência! Ai, Paty, você voltou! Sim, amiga! E agora eu trouxe reforço! Vamos fazer esse campo magnético desaparecer! Deu certo! Agora vamos embora daqui! Parabéns, Paty! Você fez um ótimo trabalho hoje! Ai, Gi, eu não iria conseguir se não fosse a ajuda do aventureiro Verde! Hehehe! Não foi nada, não! Ela me beijou! Isso aqui deve valer um bom dinheiro! Ah, então foi você que aprendeu a Gi dentro da Floresta do Perigo! O quê? Desculpa, senhorita, eu não entendi! Eu sou a aprendiz de aventureira Rosa! E eu tenho a força! Nossa, o que aconteceu? Um terremoto? Lucas, tu, mãe! O Vamp se tornou o vilão mais forte de todos! E então, posso confiar na palavra de vocês? Nós é que deveríamos fazer essa pergunta! Vocês são os vilões aqui e não são confiáveis! Ei, 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 ei! Não fale assim! Batalha é uma coisa muito séria pra gente! Pra isso, nós temos palavra... Aham, sim! Então é isso! Hoje, às quatro horas da tarde, está marcada uma batalha de vilões contra a aventureira! Ih, eu acho que quatro horas da tarde não vai dar pra mim! Ih, por quê? É, porque é o horário do meu lanche! Vou até pedir desculpa! Ah, está bem! E então, cinco horas da tarde? Aham, 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 aham! Porque aí é o horário do meu segundo lanche! Segundo, com o meu... Então, a batalha vai ser hoje à noite, depois do jantar! Pronto! Batalha marcada! Ah! Nós vamos acabar com vocês! Vamos, doutor Mau Mau! Bora! Vamos! Me passa um copo usado pela aventureira Rosa! Pode deixar! Aqui! Agora, me passa uma slime roubada da aventureira vermelha! Tá bem! Aqui, ó! Ah! Mais alguma coisa, Pandora? Sim, sim, sim! Agora eu preciso de uma baradinha pra dar um toque final na minha poção! Barata? Não tem nenhuma barata por aqui! Como assim? Simples assim! Nada de barata por aqui! Mas isso é impossível! Eu tenho tantas baratinhas de estimação! Precisamos achar uma ou então eu não termino a minha poção! Mas eu já procurei por todo canto, Pandora! Não tem barata aqui! Procura de novo, vampi-vampiro! Ai! Ai! Ah, peraí! Vem cá! Ah! Deixa eu ver aqui! Não tem aqui, Pandinha? O meu cabelo! Mas eu jurava que tinha! Ah, deve ter aqui no seu sol, Pandora! Aqui! Eu tenho certeza que eu fico assim aqui! Trago boas notícias! Me deixa adivinhar! Você trouxe uma barata pra gente! Que? Que barata que nada! Eu tenho uma super novidade pra contar pra vocês! Fala logo, doutor Mamal! Parei de enrolar! Eu acabei de terminar a minha mais nova invenção! Esse equipamento tem o poder de aumentar a força de uma pessoa Em até cem vezes! Ai, que incrível! E adivinha quem vai ser atingido pela minha invenção? E se tornar o vilão mais forte de todos! A Pandora! Nada disso, vampi! Você vai ser a cobaia! Esquece as baratas, vampi-vampiro! Essa história de batalha planejada tá muito estranha! É muito estranho mesmo! Com certeza eles estão aprontando alguma coisa! Provavelmente! Mas a gente ficou sem saída! A gente teve que aceitar! Era isso ou a humilhação de recusar uma batalha contra esses vilões! Será que eles vão trazer os outros vilões? Não sei! Não dá pra prever o que passa na cabeça desses vilões! Tá! E agora? Qual é o plano? Ah, fica tranquilo! Nós temos um plano! Não é mesmo, Alice? Eu tô muito forte! Parabéns, doutor Mau Mau! A sua máquina aumentou o poder do vampi-vampiro em 100 vezes! Agora vamos acabar com os aventureiros! Vamos! Sim, sim, sim! Ai, eu não aguento mais esperar! Esses vilões estão atrasados! Eu sabia, Pedro! Eu sabia que a gente não deveria ter confiado na palavra deles! Ah, daqui a pouco já tá na hora do meu lanche da noite! Pera aí! Será que esse é o plano deles? Vencer a gente pelo cansaço? Olá, aventureiros! Ah, vocês vilões não têm relógio, não? Vocês nunca ouviram falar em pontualidade? Tivemos um pequeno contratempo, mas já estamos aqui para acabar com vocês de uma vez por todas! Venha, vampi, entre! Aqui está a nossa arma secreta! A arma secreta de vocês é o vampi! Eu até esperava alguma coisa tipo o tubarão-papão ou então o lobo-tigre, mas o vampi... De onde ele tirou tanta força? É, eu acho que deu ruim! Pamp, o que você está fazendo, meu caro? Vencemos os aventureiros! O que a gente vai fazer? Por enquanto nada, Manu. O Vamp está muito poderoso! Agora vamos para o golpe final! VAMP! 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 Eu vou esmagar vocês com essa pedra gigante! O que está acontecendo? Cadê minha força? O que está acontecendo, Doutor Mamal? Vixe! A minha invenção aumentava o poder durante um determinado tempo! Mas como o Vamp demorou demais para derrotar os aventureiros, o efeito da minha invenção acabou! Acabou! Por que você não avisou antes que a sua invenção tinha tempo, Doutor Mamal? Eu acho que agora a batalha vai ficar mais justa! Ei Pandora e Doutor Mamal, agora é a nossa vez de atacar! Isto! O Aventureiro Branco e o Aventureiro Amarelo venceram a batalha! Eu falei que a gente podia confiar neles. Ei, aventureiros! Me ajudem! Eu tô preso! Foi mal, Vamp, mas a gente não vai poder te ajudar. Essa pedra é muito pesada. É, só a aventureira rosa vai conseguir tirar essa pedra gigante de cima de você. E pro seu azar, a Jessie tá viajando com o Lucas. Eles saíram pra explorar novas cidades e só voltam daqui um mês. Tchau, tchau. Não, não, ai, não, voltei aqui, me ajudem! Ai, eu tô preso! Pandora, acorda! Ai, ai! Lucas, tu é em Pandora enfeitiçou os aventureiros e eles perderam a velocidade. Aventureiros, precisamos dos talentos de vocês dois mais do que nunca. Pode contar com a gente. O que aconteceu, Vini? Pandora! Ai, o que ela fez dessa vez, hein? Ela conseguiu finalizar uma poção de destruição. E ela quer destruir toda a Cidade da Alegria com essa poção. E o que a gente pode fazer pra impedir isso? Bom, a nossa única opção é que vocês destruam essa poção antes que ela complete seu plano. Senão vai ser o nosso fim. Eu tô pronto. E você, irmã? Super pronta. Vocês precisam ser rápidos. Pode contar com a gente. Eu realmente sou uma bruxa maravilhosa. Não, 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 eu diria estupenda. Eu consegui acabar a maior poção, a mais poderosa dos últimos tempos. Quero ver você destruir a Cidade da Alegria agora que eu joguei a sua poçãozinha fora. Não! Eu não acredito que vocês fizeram isso. Oi, Pandora, você já devia esperar por isso, né? Já era pra você estar acostumada. A gente sempre acaba com seus planos. Eu não acredito que você fizeram isso. Bom... Nós já fizemos tudo o que tínhamos que fazer aqui, né? Tchauzinho! Farinha mágica! Use o seu poder para me obedecer! Ei, o que que tá acontecendo aqui? Eu não tô conseguindo correr Ai, que bonitinhos, ai Perderam a velocidade E agora estão em câmera lenta Ah, eu não acredito nisso A gente vai levar horas pra sair daqui nessa lentidão Ah, que gracinha Ai, gente, será que eles conseguiram estragar o plano da Pandora? Eu acredito que sim Só essa demora pra eu voltar que é muito estranho É, né? Pois é, eu tô ficando preocupada Ah, o que que aconteceu com vocês? Por que vocês estão andando em câmera lenta? Uma longa história A Pandora jogou um feitiço na gente E tirou a nossa velocidade Ai, eu não acredito que a bruxa foi capaz de fazer uma maldade dessas Ela queria destruir a cidade da alegria Tirar a nossa velocidade não é nada pra ela É, verdade É, ok A gente tem que levar vocês pro laboratório do Vini Ele com certeza vai dar um jeito aí nesse feitiço Vamos lá? Tomara, eu não aguento mais andar desse jeito Ei! Vamos Espera a gente Tá bom, vai, eu ajudo Vem, Vitória Vai, Vitória Um, dois, três Vai, mãe Vai, vai Vem, vem Me diz que tem como reverter isso Por favor Infelizmente, não Vocês dois vão ficar assim pra sempre Quê? Troslei! Com a pedra do poder de vocês dois Nós vamos conseguir reverter o efeito do feitiço Ah, então tá tudo certo Ótimo Ótimo Oh, não Eita Essa não Cadê as nossas pedras? Ih, gente, agora fica complicado, né? Tem alguma maneira da gente conseguir ajudar? Bom, vocês podem procurar a pedra do poder deles Assim a gente vai conseguir reverter o efeito do feitiço Tá, a gente tá indo agora mesmo Eu vou com vocês pra ajudar Ah, tá Agora eu entendi Nessa velocidade eu vou atrapalhar, né? Tudo bem É Vamos Ai, a gente tem que achar essas pedras do poder logo Exatamente, eles devem estar desesperados andando daquele jeito por tanto tempo É Ai, cadê, hein? Já procurou aqui? Já Ali Ei, o que todos vocês estão fazendo aqui? Parece que a aventureira bebeixinha caiu em nossa armadilha Podemos continuar com o nosso plano É Plano? Que plano? Vocês acharam que a Pandora ia deixar isso barato? É claro que não Os seus amiguinhos destruíram a poção que eu estava trabalhando há dias É óbvio que eu ia me vingar Ai, não São muitos vilões contra nós duas Tá E agora o que a gente vai fazer? É hora de acabar com essa festa Que festa? Eu achei que isso aqui era o plano pra derrotar os aventureiros A festa é o plano do Vamp Agora podemos continuar? É claro que sim Ei, Paty, escuta só A gente pode correr e fugir usando a pedra do poder dos aventureiros amarelos Ah, boa ideia, gente Ah, vocês não vão fugir assim Varinha mágica, use o seu poder para me obedecer Isso, uma já foi Só falta aventureira vermelha Pega ela, Pandora Varinha mágica, use o seu poder O reforço chegou Foi mal a demora, Gi Valeu pela ajuda, aventureira roxa Essa foi por pouco Mas agora, Pandora É a nossa vez de atacar Varinha mágica, use o seu poder para me obedecer Deu certo, Gi Você acertou todos eles de uma vez Vem, anda e pegar Assim que esse efeito passar, eu pego vocês Oi, Pandinha, faz alguma coisa Ai, hoje levaram a minha varinha Doutor Malmão, ajuda a gente Voltem aqui, suas aventureiras Aqui, Vim, a gente conseguiu as pedras Bom trabalho, Gi Bom trabalho, Alice Finalmente Eu não aguentava mais ficar parado sem me mexer direito Ai, agora eu sei como é que uma tartaruga se sente Ai, sabe qual é o melhor de tudo isso? O quê? Saber que agora que os vilões estão todos em câmera lenta Eles nunca mais vão dar trabalho pra gente Ainda é muito cedo pra comemorar Existem muitos outros vilões por aí Mas, como meu irmão, o aventureiro azul sempre diz Não importa o que aconteça No final O bem sempre vence o mal Lucas, tu é A bruxa Pandora transformou uma aventureira em cachorro Pandora Aqui está o pelo de rato que você me pediu Que maravilha Só tem uma coisa que eu não entendi Por que você vai usar esse pelo de rato? Vai fazer peruca, Pandora? É, claro que não Este pelo de rato faz parte dos meus planos para derrotar quem, quem, quem? Os aventureiros Sim, né? Isso eu sei Mas eu quero saber qual é o plano Eu vou transformar a líder deles A aventureira roxa Em uma ratinha Tirando ela do nosso caminho Vai ser muito, 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 muito mais fácil derrotar os outros aventureiros Nossa, Pandinha Que plano bom Me respeita, seu ninja gatuno Só o doutor Mau Mau pode me chamar de Pandinha Tá bem, tá bem, Pandora Nossa, que fedor, hein? Ah, me desculpe, ninja flame É que eu não consegui segurar para ir até o banheiro Acontece Ah, me desculpe, deixa eu ver Ah, me desculpe, deixa eu ver Ah, me desculpe, deixa eu ver Me solta, Pandora, me solta agora Ai, você pode tentar e tentar Mas não vai conseguir escapar Olha, até rimou Você não vai se dar bem Porque os outros aventureiros vão sentir minha falta e vão vir atrás de mim Oh, é exatamente isso que eu quero Quando os outros aventureiros chegarem aqui Eu vou estar preparada para derrotar todos eles Qual é o seu plano? Ai, você já vai descobrir Mas primeiro Ah, você vai ter que beber esta poção Oh, não! Por que ela não virou um rato como você disse, hein? Ah, eu... Eu não sei Eu fiz a poção toda certinha ainda Ninja flame Aquele pelo que você me vendeu Era de rato mesmo, não era? Aham Sim, claro Bom Na verdade, Pandora Olha só Era de um gambá Que vamos combinar É quase um ratão grandão, né? Ai, seu ninja de meia tigela Uma poção não pode ter os seus ingredientes alterados Vamos só E agora? E agora? Cadê? 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 Ah, sim! Meu livro! Vamos descobrir Cadê? Cadê? Ah! Está aqui Se numa poção de ratos os pelos forem alterados Quem tomar a poção vai se transformar em um... Em um o quê? Em um o quê? Em um cachorro Eu tenho medo de cachorro! Calma, Pandinha Pelo menos ela ainda está presa, né? Ah! 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 Minja Flamme Essa pulgueta está fazendo xixi em mim! Quem dera fosse só xixi Ah! 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 Que dojo! Ela fez cocô em mim! Ah! Vai embora! Show! Sai! Sai pulgueta! Ah! Simbora daqui! Vai lá lá! Ah! Sai! Show! Que coisa mais fofa! O cachorrinho! Ai! Você é muito fofa! Muito fofa! Muito fofa! Muito fofa! Olha só o quê que eu tenho aqui! Tcharam! Oh! 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 Senta! Isso! Agora deita! Ah! Isso! Pede de morto! Ah! Que coisa mais linda! Agora vai lá! Vai lá! Pega! Vai! Vem! 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 Ah! Isso! 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 Você é muito fofa! Você! Você é muito obediente! O seu dono deve ser tão feliz com você! Tá falando isso! Cadê o seu dono? Ah! Tá perdidinha! Não fica assim, não fica assim! Eu acho que eu posso te ajudar! É! Essa roupinha aí é de aventureiro, não é? Então eu já sei o que eu vou fazer! Eu vou levar você até os aventureiros! Vem! 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 Me segue! Vem! 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 Calma! Calminha! Olha, já já os seus donos vão chegar para cuidar de você! Oi! Você queria falar com o aventureiro? Ah, sim! Finalmente chegou! Eu queria sim! Olha só o que eu tenho aqui! Eu vim até aqui devolver a sua cachorrinha! Alice? Ah, que legal! Vocês colocaram o nome da cachorrinha igual o da aventureira roxa! Ah, vocês são muito fofos! Ai! 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 Olha, o meu trabalho já está feito, tá? É com licença! Alice! O que aconteceu com você? Então, Vini! Será que a gente pode ficar com ela? Não, né? Olha só o que ela está fazendo com o meu laboratório! Alice! Larga isso! Ai! 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 Mas então, Vini, o que a gente vai fazer? Primeiro, preciso descobrir como ela virou um cachorro de verdade! Não, 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 não Então, Vini, descobriu alguma coisa? Hum, como eu suspeitava A Alice tomou uma poção com pelo de outro animal em sua fórmula Isso é grave? É claro que não Eu posso fazer a Alice voltar ao normal com um antídoto Que legal, então vai, dá um antídoto pra ela Agora? Mas isso seria tão sem graça Eu vou usar a Alice transformada em cachorro Pra nos vingar de quem fez essa confusão Mas você sabe quem fez isso? É claro, né? Quem é a única pessoa da Floresta do Perigo Que sabe mexer em poção, hein? A Pandora E o que você tá pensando em fazer? Você já vai descobrir Agora esses vilões vão pensar duas vezes antes de transformarem um aventureiro em um cachorro Vai pra lá Sai daqui Sai daqui, sua punqueta Ai, sua aventureira punqueta Sai daqui Ai, deixa fome Mais alguma coisa Cachorro, deixa fome Vai, vai, vai Sai daqui, por favor Sai daqui Lucas, tua mãe Lucas, tua mãe Os aventureiros e a nova arma da vilana Vai, doutor Mamal Eu tenho certeza que eu consigo derrotar os aventureiros Se você aumentar a força do meu bastão Blá, 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 blá Você sempre fala isso, mas no final sempre perde pros aventureiros Porque no final o bem sempre vence o mal Ah, mas dessa vez vai ser diferente Eu tenho certeza que eu vou ganhar dos aventureiros se eu tiver um bastão mais poderoso Tá vendo? Esse é muito fraquinho Tá bom, tá bom Olha só Essa vai ser a sua última chance Obrigada, doutor Mamal Você merece até um beijinho Bobão Bom Parece que não tem nada de suspeito por aqui É, eu também não vi nada de suspeito Por enquanto Por que por enquanto? Porque sempre que a cidade tá muito quieta Tem cheiro de vilões Falando nisso Tá sentindo esse cheiro? Eu derrotei a aventureira Tangerina Vilana Por que você fez isso? Agora é a sua vez O doutor Mamal realmente deixou meu bastão muito poderoso Essa não A vilana tá muito mais poderosa do que antes Ei, público super jovem Deixem muitos likes pra ajudar os aventureiros no episódio de hoje Qual é a emergência, Vini? Câmbio A vilana derrotou o aventureiro branco e a aventureira laranja na floresta Câmbio O que? Como assim? Câmbio Ela tá usando um bastão super poderoso Venham até o meu laboratório correndo Câmbio Combinado, Vini Um, dois, três Os aventureiros! Me espera, Vitória! Que bom que vocês chegaram Tenho uma surpresa pra vocês Ai, você é muito rápida Claro, né? Eu tenho a super velocidade Dã O que você tem aí pra gente, Vini? A única forma de lutar com a vilana de igual pra igual É usando esse escudo feito de Ajax Uau! Mas eu pensei que o Ajax não existia mais Eu também Ainda existe, mas é muito raro Por isso... Tomem cuidado com esse escudo! Pode deixar, Vini Valeu pela ajuda Boa sorte, aventureiros! Menos dois aventureiros na Cidade da Alegria Vilana, deixa a Manu e o Léo em paz Ou a gente vai acabar com você Vieram ser derrotadas também? O seu bastão não funciona contra o nosso escudo de Ajax Isso é o que vamos ver Você não vai na força Vai no poder Rápido, Vitória Usa sua velocidade e pega o bastão dela Agora Lutem-se nesse escudo que eu quero ver O que aconteceu? Eu sou a aventureira amarela E eu tenho a velocidade Vocês estão bem? Bom trabalho, Vitória Parabéns, aventureiras Vocês derrotaram a vilana e salvaram o dia O que é isso na sua mão, Vini? Uma rede super pegajosa Use na vilana e ela vai ficar presa pra sempre Entendido E agora? A gente deixa ela aqui? Bem, é melhor do que deixar ela solta fazendo maldade, né? Verdade Bom, acho que depois dessa a vilana vai ficar um bom tempo sem aprontar contra a gente Vamos embora daqui, aventureiros? Me tirem daqui! Me tirem daqui! Pelo jeito, a vilana tá precisando de uma ajudinha Sim! Barba Azul, me tira daqui agora A minha ajuda custa dez moedas de ouro O quê? Eu não tenho dez moedas de ouro, Barba Azul Se você não tem moedas, então não tem ajuda As minhas mãos estão ocupadas Para com isso, Barba Azul Me tira daqui! É só você deixar essas coisas no chão e me ajudar Barba Azul, volta aqui! Você assistiu Lucas Tum Agora se inscreve no canal Lucas Tum E mostra Lucas Tum para os seus amigos e amigas Aqui você pode viver o seu sonho E aindaρ'ê dojour! ESPAR. Fever se inscreve no canal! Tum 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 Te Tum Tum Tom Tum